Você já sabe que a gente tem encontro marcado toda segunda-feira. Então, aqui estamos para aprender juntos e ouvir histórias inspiradoras. Está no ar o Educação! Pois é, hoje quem conta as lições de vida que aprendeu é a atriz Juliana Boller. Oi, Juliana, muito bem-vinda aqui ao Educação! Oi, Dani, eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês. Vai ser um papo incrível, eu tenho certeza. E a gente vai começar lá por Petrópolis, que foi criada lá. E aí, para a gente aqui, sempre é uma novidade, a gente sempre quer saber, porque a gente é mais acostumada, a maioria do público é acostumada com as áreas mais urbanas, mais cheias de gente, enfim, poluição. E aí, de repente, você é criada na Serra. Como é que foi a sua criação? Olha, eu acho um privilégio, na verdade, a gente poder nascer e ser criada numa cidade de interior, porque, ainda mais na época que eu nasci, né, anos 80, 90, assim, era mais tranquilo. Hoje em dia, já não posso dizer com tanta certeza, mas eu realmente tive uma infância, uma pré-adolescência, adolescência muito tranquila, podendo andar de bicicleta na rua, andar a pé tranquilamente, podia transitar na cidade de forma mais tranquila mesmo, entendeu? Isso é muito importante. Claro que a gente sente falta, né, estando no interior, dessa explosão cultural que tem as capitais. Porém, você tem um contato com a natureza, um outro lado muito potente, né? Você chegou a vivenciar ou estar próximo, algum momento de... A gente sabe que lá em Petrópolis, muitos deslizamentos durante o verão, as chuvas de verão. Você chegou a passar alguma coisa assim, Juliana? Não, graças a Deus, nunca passei. Meu pai chegou a trabalhar no serviço social na enchente de 2011. Eu já não estava morando mais em Petrópolis, mas, assim, o máximo que eu acompanhei foi esse trabalho que meu pai fazia ministrando o abrigo e reabrigando as pessoas, montando a casa delas novamente, com toda a estrutura que elas tinham antes. Às vezes, até melhor, assim, me orgulho muito de falar nisso, porque foi muito bonito o trabalho. Mas, graças a Deus, eu nunca passei nada perto disso, assim. Acho que reforça na gente um sentimento humano e até faz a gente, através da dor, infelizmente, por meio da dor, evoluir quem fica para ajudar, para ver o quanto é importante a gente colaborar um com o outro, a gente estar um com o outro em momentos difíceis. Eu acho que isso é fundamental. E aí você está me dizendo o quanto você, observando isso, pode até crescer, eu acredito. Com certeza. Eu acho que, quando a gente tem essas tragédias, o nosso humano grita, né? Eu acho que é um momento que a gente já não pensa mais no nosso eu e pensa no coletivo. Principalmente, infelizmente, nesses momentos de tragédia, isso acontece muito. E, com certeza, faz a gente crescer e até agradecer por muito menos, né? Ser graças pelo mínimo. Eu acho isso muito importante. A gente tem que... Infelizmente, a gente tem que se relembrar isso, sempre que possível. E você falou desse contato com a natureza. A gente sabe que escolas já fazem isso. Escolas urbanas fazem isso, tem o seu espaço ali com natureza e tal. Você acha isso interessante, particularmente? E por quê? Olha, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito, gostava muito e gosto ainda muito de estar na natureza. Eu gosto de acampar, de subir montanhas, fazer trilha, cachoeira. Então, isso em Petrópolis era muito latente, assim, porque a cidade tem muita natureza em volta. Você acha que isso te ajuda hoje, por exemplo? Ajudou na sua formação esse contato? Eu acho que sim. Eu acredito que o tempo que a gente vive é diferente. Quando a gente está no interior, eu me lembro, às vezes, que eu passava tardes, assim, do final de semana, observando o céu. Era uma coisa mais tranquila, né? Que talvez se eu estivesse numa cidade grande, eu não ia parar para fazer isso, para olhar os pássaros. E ter simplesmente ali uns 15, 20 minutos depois do almoço, olhando o céu, assim, sabe? E no meu colégio até, o frio, né? Era muito frio. Então, eu passava o recreio no sol, assim. Ia atrás do sol no recreio. Então, era um momento de troca com a natureza mesmo, né? Real. Eu costumo dizer que as nossas memórias formam lugares para onde a gente pode fugir. Então, de repente, você está lá cansada e foge para uma memória, para uma lembrança que te traz essa paz. Isso funciona com você, Ana? Funciona muito. E, inclusive, a gente usa isso, né? Nós, atores, usamos isso para trabalhar. Em muitos momentos, a gente recorre a uma técnica de memória, né? Que a gente chama de memória emotiva. Mas eu acho que na vida, né? Quando você está no estresse, assim, de repente você para e lembra de um lugar que você foi numa viagem, já te remete a um outro tempo, uma outra sensação, né? A vibração muda. Inclusive, eu já vi documentários em que os caras colocam uma série de equipamentos na cabeça da pessoa, faz a pessoa pensar numa situação, por exemplo, andando a cavalo, andando na areia. E a reação do cérebro, eles mediram, né? A química do corpo fica como se você realmente estivesse passando por aquele momento, sendo que você está só lembrando. Isso é super interessante. Impressionante, né? Impressionante a força que o pensamento tem, né? De nos mover fisicamente, né? Inclusive, dentro da gente mesmo, mas de forma física mesmo, né? E falando lá na infância, qual foi a figura que te marcou, Juliana? Engraçado, né? Eu não lembro, assim, de ter um modelo que me marcou. Tem muita gente que tem avó, né? Mas a família da minha mãe é de Fortaleza, do Ceará. Então, eu não convivi muito com a minha avó materna, por exemplo. E a minha avó paterna morava com outros filhos no interior de Minas. Às vezes, ela ficava se mudando. Então, eu não tive, assim, uma presença de avó. E os meus pais estão de uma geração que trabalha muito, né? Então, essa geração que... O filho entrava muito cedo no colégio. Imagina, eu entrei no colégio com um ano e meio. Hoje em dia, as mães não botam os filhos com um ano e meio no colégio, né? Então, eu não tive, assim, uma... Uma figura... É, não. Mas, assim, claro que a minha mãe, para mim, é uma figura extremamente forte, forte, porque a história dela já é muito... Uma história de liberdade feminina. A minha avó também. Então, eu acho que essa minha linhagem materna tem historicamente rompido com as tradições do feminino. E eu também me orgulho muito disso, porque eu acho que isso também me ajudou muito a ser independente muito cedo, sabe? Bacana. Muito legal. Então, eu acho que isso... Praze, qual manda a sua mãe? Célia. Frase de dona Célia que Juliana nunca esquece. Ai, a frase que minha mãe me ensinou... Na verdade, não é uma frase, é um ensinamento. A minha mãe dizia pra mim que profissão é o que a gente mais ama fazer na vida. Então, ela foi uma grande incentivadora de eu escolher a atuação como profissão. Isso também eu acho um privilégio, porque eu tive muitos colegas no momento que eu fazia teatro na adolescência e estava começando a pensar no vestibular que não poderiam optar por uma faculdade de arte, entendeu? Eu não. Eu sempre tive o apoio se eu quisesse fazer uma faculdade de arte, que eu fizesse. Se fosse o que eu mais amava e que mais me motivava na vida, que eu teria todo o apoio do mundo, assim. E assim foi. Muito bom. Teve algum momento na sua vida que você não recebeu apoio familiar por algum motivo? Ai, nada que tenha me marcado. Olha, que legal. Se fosse, eu ia fazer alguma coisa errada. Tô brincando. É muito interessante quando a gente escuta o discurso de quem recebeu apoio e o discurso de quem não recebeu apoio, como a gente vê a importância de um sim, de um acolhimento, de um chega aqui que eu quero te ouvir. Isso é muito importante na educação da gente, não é? Com certeza. Eu digo que familiarmente eu sempre tive todo o apoio que eu precisei e que também acaba preparando a gente para os nãos da vida, né? Porque quando você recebe um não na profissão ou, sei lá, num concurso, alguma coisa que você tenha se dedicado para fazer, mas que não depende só de você e você recebe um acolhimento familiar, muda tudo. É muito diferente. A gente não se sente sozinho, né? Era isso que eu ia te falar. Porque quando você fala assim, apoio e você falou do não, eu falei assim, caramba, como é que fica a cabeça? Você recebeu um apoio e aí, de repente, vem o não? Será que eu não tenho muita pressão? Mas aí você converteu. Você falou, não, o apoio também para o não. O apoio também quando fracassava ou quando eu fracasso. E é muito importante receber apoio também nesse momento. Não só numa decisão, mas tomar a decisão e saber que se as intempéries que ocorrerem, os obstáculos que ocorrerem, você também vai ter apoio aí. Isso é... Isso não tem preço. É, com certeza. Mas eu acho que se você tem uma estrutura familiar que te apoia para o teu sim, quando você recebe um não, é o lugar que vai realmente mais te ampliar para você poder aceitar esses intempéries que você falou. Eu acredito muito nisso. E na escola, como é que era você, aluna? Era lá na frente? Era no meio? Era da turma da cozinha? Olha, Dani, eu confesso que eu não era uma aluna assim, uau, que aluna, exemplar. Porque, na verdade, eu sempre me vi muito diferente. Eu comecei a fazer teatro muito cedo. Eu comecei a fazer teatro com seis anos no colégio. Sempre fui amador. Até os meus 18, eu só fui trabalhar com 19 mesmo, né? Mas até os 17, eu fiz teatro amador. Então, para mim era muito difícil me adaptar ao que a gente tem hoje, né? Que é um ensino que prepara para o vestibular. Que não é uma coisa que a gente prepara necessariamente para profissões mais atípicas, digamos assim, né? Então, eu tinha muita dificuldade com algumas matérias, sim. Principalmente as exatas, né? Porque somos humanas. Então, nas exatas, eu tinha muita dificuldade. Mas quando a gente entrava em literatura, aula de artes, essas coisas mais... Até era boa em biologia, mas assim, português, literatura, eram matérias que eu gostava muito. Quando eu tinha aula de literatura, para mim, era vida, poesia, interpretar aquelas coisas. Mas todo o resto... Gostava de história? Gostava também de história. Mas todo aquele resto matemática, física, eu penava, viu? Porque eu não era assim muito boa, não. Mas você não acha que tem a ver... Graças a Deus, hoje a gente tem professores que inovam bastante e tal, cada vez mais. Você não acha que tem aquela coisa de a gente ir para a sala de aula, aprender matemática e física sem entender ainda muito bem, sem ter maturidade para entender por que a gente está aprendendo aquilo, por que a gente tem que memorizar aquelas fórmulas todas? Pelo menos no meu caso, era isso. Não que eu fosse mal aluna, não, porque eu sempre fui estudar e tal. Mas, com certeza, eram disciplinas mais difíceis, mais complexas para mim, tem que ter português, história, enfim, literatura. Você acha que tem a ver isso com essa forma de apresentar a disciplina? Eu acho que sim. Eu acho que, de uma forma geral, a educação exige do aluno muito cedo uma maturidade para o estudo que talvez ele não tenha. E eu acho que também a forma como é estruturada, você... Não sei. Eu não trabalho com educação e não leio tanto sobre isso, mas eu vejo que tem colégios mais alternativos, assim, que introduz de uma outra forma. Até nos Estados Unidos, que tem uma linha de que você gosta mais de uma parte, você vai para matérias mais humanas ou de exatas. Realmente, eu aprendi coisas no colégio que eu não lembro para que servem e que eu não sei usar. Hoje em dia, tipo, uma equação de segundo grau. Eu não sei nem para que serve mais isso, entendeu? E que na época, sei lá, eu tenho uns três anos tendo que estudar isso. Nossa! E professor que te marcou, professora que te marcou, teve algum? Olha, eu tinha uma professora de literatura no meu colégio. Eu estudei numa rede de ensino que é até de Curitiba, mas que depois foi para a Petrópolis, chama Bom Jesus dos Canarinhos. Foi o meu terceiro grau. Eu fiz lá. É até um ensino bem puxado, tem muitas aulas, e essa professora era de português e literatura. E ela lia tão bem as poesias, os contos, que eu ficava, assim, babando na aula, chorava. Eu era a única, né? Diferentona, assim, que realmente conseguia me emocionar com a professora lendo uma poesia. Enfim, eu me envolvia muito e eu lembro que a forma como ela lia era tão entregue. Ela realmente lia muito bem. Então, eu me motivava, assim, Teve algum poema que te marcou, assim, algum fragmento? Engraçado, eu não lembro exatamente o poema, mas eu lembro que teve uma aula que ela leu uma poesia. Era uma poesia, mas eu não lembro se era de brasileiro, se era poeta português. Eu sei que eu realmente fiquei emocionada nessa aula, assim. Mas, em compensação, a minha graduação na faculdade, foi, assim, maravilhosa. Aí, eu acho que eu entendi a importância do ensino e eu sou apaixonada pelo universo acadêmico. Eu morro de vontade de fazer um mestrado, um doutorado só para estudar. Mas o que aconteceu? Conta para a gente essa história. Como é que deu essa virada de chave? O que aconteceu? Eu acho que o que aconteceu é que eu fui estudar o que eu gostava. Eu fiz artes cênicas na PUC-Rio e, realmente, as matérias, elas me motivavam. Eu tinha interesse no que eu estudava. Então, eu virei uma aluna de CR 98, 92, assim, a faculdade inteira. Eu nunca tive um CR menor que 9. Então, eu vi que, na verdade... É, eu vi que, na verdade, eu gostava de estudar. O que eu não gostava era do tema que eu estudava no colégio, né? Os temas, assim, do colégio. Mas, quando eu fui para a faculdade, eu me realizei, assim, no ensino, digamos. E, por falar em paixão, como é que... E a gente falou de não também. Como é que você lida com o não às suas paixões? Ou seja, você é apaixonada por alguma coisa, por alguém, por uma amizade, enfim. E aí, de repente, chega o não. Como é que isso bate em você? Dani, eu vou ser bem sincera com você porque eu não tenho nada a esconder mesmo. É difícil lidar com o não às nossas paixões, né? Porque um não para uma coisa que a gente não está muito afim ou um não para uma coisa que a gente sabe que não depende da gente. Mas, quando bate na gente, é difícil, né? Eu sou escorpiana, então, como uma boa escorpiana, eu insisto... Também. Está vendo? Está hoje em você. Ah, você também? Ah, está vendo? Também. Então, como boa escorpiana, você vai me entender. A gente é persistente, né? A gente é persistente e vai até o nosso limite. Se bober, a gente passa dele, né? Até. Exatamente. A gente só sai quando apaga a luz. Não é? Se não apagou a luz, a gente não... Então, pronto. Você já falou por mim. Eu sou meio assim. Eu só saio quando apaga a luz. Ai, Jesus. Eu gosto de... E aí, enquanto a luz não apaga, como é que você lida com isso? Sei lá, você vai para a natureza, você conversa com amigos, você faz análise, você ora, você vai dançar, não sei. O que você faz? Olha, eu adorei. Eu faço meio que tudo isso que você falou. Eu faço análise, amo, acho importantíssimo, me ajuda muito a esclarecer, assim, as coisas. Também oro muito. Eu sou uma pessoa, eu me considero bastante espiritualizada, assim. Eu gosto de... De entender as coisas de uma forma mais ampla, sabe? Eu acho... Eu acredito também que as coisas não são à toa. Eu acredito que, por exemplo, no trabalho, o que vem para mim é o que tem que vir e o que não vem, o não, é porque não é meu, a mim não pertence. Então, eu acredito muito nisso. Eu me apego muito a isso. Porém, eu acho que a gente também tem que ter um equilíbrio entre o que também depende da nossa ação, né? Porque quando a gente quer uma coisa, a gente não pode ficar parado esperando. Eu acredito muito que a gente também tem que agir, né? Então, é esse equilíbrio entre o que a vida me traz e o que eu busco na vida. Tem que ter, né? Perfeito, perfeito. Eu queria que você me dissesse, enumerasse os trabalhos que mais marcaram você, porque eu tenho uma perguntinha posterior a essa, mas fala para mim, quais os trabalhos que mais marcaram você, Diana? Ah, eu acho que Malhação é uma coisa que marca muito, né? O ator que faz. E eu comecei na Malhação, foi o meu primeiro trabalho de audiovisual, assim, e eu acho que realmente aquele clichê que falam que é uma escola é real, porque a gente grava de segunda a sábado o dia inteiro, praticamente, aquela juventude ali borbulhante. Então, é um trabalho que marca muito na experiência do trabalho. Mas eu acho que, assim, dois trabalhos que me marcaram muito como personagem foi a Eva, que foi a última personagem que eu fiz na Record. Você é chamada Grande Mãe? Exatamente, na novela Gênesis. Foi uma personagem que me marcou muito, principalmente pelo que ela promoveu, assim. Eu ouvi muito mulheres antes de assistir a novela me dizendo que odiavam a Eva, que a culpa era da Eva porque elas tinham cólica, a culpa era da Eva porque elas tinham que trabalhar ou, enfim, tinham que ter dor no parto. E depois de assistir Gênesis, eu ouvi, li muitas mensagens de mulheres dizendo que entendiam a Eva hoje, que tiveram meio que como se elas tivessem feito as pazes, sabe, com esse feminino, que tinham compaixão pela Eva. Só isso já dá outro programa, Juliana. Olha, Dani, só isso pra mim, eu entendi o porquê do meu trabalho. Pra mim, assim, eu brinco, eu falo, gente, sinceramente, porque a arte em si, ela não tem uma função, né? Você não pode definir a função da arte, é muito complicado, ela tem inúmeras funções, mas só o fato de ter conseguido ampliar, assim, ou ter mais uma empatia por essa personagem que foi tão culpabilizada, tão massacrada, até pelas mulheres, pra mim já foi, assim, um luxo, sabe? Você tem noção, né? Que você pegou uma figura, cara, uma das figuras mais conhecidas no planeta e conseguiu, pelo menos dentro da área de abrangência, né? Da novela, do nosso país e provavelmente fora também, mudar o conceito mais do que cristalizado por milhares e milhares de anos. Parabéns, cara, eu imagino como não deve ter sido isso pra você, assim. Nossa, Dani. Ainda mais nesse momento que a gente fala tanto em sororidade. Exato. E foi tão natural, assim, eu confesso que quando eu comecei a receber as mensagens de ódio à Eva, né? Os haters da Eva, digamos assim, pra ficar mais leve, eu comecei a ficar com um certo receio da personagem não ser tão aceita. Mas eu não pensei nisso. Eu me foquei na história que a gente tinha pra contar e também a forma como eu tava escrita. ela tava escrita de uma forma que dividia a culpa, sabe? Eu acho que a empresa também se preocupou em tirar essa responsabilidade de uma pessoa e colocar no casal em si, nos atos de cada um, porque cada um teve o seu erro. Até porque a gente sabe que no relacionamento é 50%, 50%, não é isso? Perfeito, Dani. É isso. Eu acho que no final é uma história que a gente repete até hoje, é uma estrutura familiar que a gente repete até hoje. Então, eu achei muito importante o que eles quiseram falar ali, sabe? Como estrutura familiar mesmo, como um casal que cria uma família, uma micro sociedade, né? Então, reflete muito no macro, né? Sim. Qual foi o seu maior desafio profissional? Ah, tiveram em vários âmbitos, né? Assim, eu acho que a profissão do artista, de uma forma geral, não só do ator, ela é muito difícil, principalmente quando a gente não tem um apoio, assim, estrutural de governo ou da própria sociedade, né? É claro que se a gente pega, ah, vamos lá na Alemanha, você consegue viver de teatro na Alemanha, mas eu acho que é o único país do mundo que você realmente consegue ter um salário digno com o teatro, digamos assim, né? O resto é muito difícil e não estou só falando de atores, né? Músicos, enfim, artistas plásticos, de uma forma geral é muito difícil, é uma profissão muito instável. Em algum momento você está no topo, está ganhando bem, mas também pode passar um período e você ficar sem trabalho durante muito tempo. isso aconteceu comigo algumas vezes, não foi uma nem duas. E as pessoas têm uma ilusão de que o ator é rico, né? Só que ninguém pensa quando o ator não está trabalhando. Então, assim, tem que saber administrar muito bem o salário que você ganha para você poder se manter nos períodos que você não está trabalhando. Isso já te levou para o fundo do poço alguma vez, Juliana? Olha, eu sempre tive... Você deixou bem desacreditada, sei lá? Já, eu sempre tive muita paixão pela minha profissão, mas em alguns momentos eu até brinquei com a minha mãe, assim, ai, por que você não me obrigou a fazer uma outra faculdade? Brincando mesmo, não que eu acredite nisso, tá? Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente ama. Mas em vários momentos eu me vi tentando pensar num plano B, mas sem ter habilidade para isso, porque... Inclusive, eu me formei em artes cênicas, né? Então, assim... Ai, você começa... Será que eu vou dar aula? Será que eu faço um concurso e vou trabalhar concursada? Sim, todo mundo pensa isso. Todo mundo dessa área pensa nisso, eu acho, Juliana. É muito complicado. Como é que você faz para sair do fundo do poço? Ai, Dani, eu acho que fé. Não tem jeito, assim. Eu acho que, claro, como eu falei, você tem que sempre estar em ação. Aliás, uma frase que não minha mãe, mas meu pai falava muito para mim é quem não é visto não é lembrado. Então, assim, você tem que estar sempre buscando pessoas do meio, sempre indo ao teatro, sempre prestigiando as estreias e circulando onde as pessoas do meio circulam. Mas, por outro lado, assim, isso não quer dizer nada, né? Isso não quer dizer que você vai trabalhar, isso não quer dizer... Então, assim, é realmente um equilíbrio. Eu acho que você vai jogando ali no solo, é isso, para ver o que vai e que vai florir. Mas, Juliana, a gente está no finalzinho do nosso programa e eu queria muito que você deixasse uma mensagem, porque a gente está sempre querendo se inspirar nas histórias. A tua história é inspiradora demais, é a forma leve que você leva a vida, a forma como você encara os seus desafios. E eu queria que você deixasse agora, no final, uma lição de vida, uma reflexão que você leva contigo, que é muito cara e que você gostaria de compartilhar com o público. Dani, você até me inspirou a falar o que eu vou falar agora. Você falou da minha forma leve de viver a vida, né? É claro que, assim, eu agradeço muito, penso que, em algum lugar, eu estou num lugar privilegiado, porém, eu acho que a gente precisa de muito pouco para ser feliz, assim, para viver. Eu não vou nem falar de felicidade, eu vou falar, assim, eu acho que a gente precisa de muito pouco, pelo menos no meu julgamento, para ter um mínimo de conforto, assim, sabe? Eu não tenho grandes ambições materiais, digamos assim, e eu acho que isso é uma baita de uma lição. E eu acho que também a questão de ter sempre convido com a natureza me trouxe essa simplicidade, sabe? De gostar do mínimo. eu gosto do mínimo, eu me sinto confortável no mínimo. Eu acho que grandiosidades trazem muitos problemas também. Então, eu acho que isso que traz essa leveza que eu vejo das coisas. Isso só revela a sua sabedoria. Ai, obrigada, Tama. E a questão que você falou da natureza é comprovada cientificamente também. Jura? Eu adoro ciência. Ah, então me conta. sim, porque eles já fizeram testes, enfim, com pacientes com o mesmo quadro clínico e colocaram, por exemplo, um quarto que não tinha nada de verde, um quarto comum, tipo de hotel. E o outro, a pessoa tinha a janela toda vendo verde, vendo um jardim e eles constataram isso com alguns pacientes e chegaram à conclusão que esse contato só em você ver o verde, sabe? Em você estar ali próximo, com certeza melhora bastante o quadro em relação à pessoa que não está tendo contato com isso, só está ali televisão, curtindo e tal. Então eu tenho isso na alma, Dani. É, porque você foi criada assim, você foi criada em uma empresa. Você falou do sol. Inclusive, eu já morei em hotel em período de trabalho, tive que ficar cinco meses morando em hotel. Eu comprei uma planta, uma lavanda, coloquei na minha janela, e ela ainda deu uma lagarta, que ainda deu um casulo e que em algum momento deve ter dado uma borboleta que eu não vi, mas estava ali o casulinho. Então assim, é uma interação que dá para você ter em qualquer lugar, sabe? A gente que às vezes esquece. Exatamente. E às vezes você acha incapaz, porque eu me achava o maior dedo marrom. Eu falava, ai, meu dedo não é verde, não. Morre tudo quanto é planta na minha mão. Mas graças a Deus na pandemia eu ganhei duas plantinhas e aí fiz um jardim. Mas Juliana, muito obrigada pelo papo, por você ter parado aí um tempinho para conversar com esse público maravilhoso, a educação, é uma galera que gosta de se inspirar, que gosta de ouvir histórias e volte para contar aí os próximos passos da sua vida, as próximas lições de vida que você aprender e quiser compartilhar com a gente. Maravilha, Dani, é só me convidado, super para você, adorei também. Ai, um papo delicioso, não é tão bom a gente poder falar assim livremente de experiências, então? Poxa, bateu um papo gostoso, né? E é bom, porque o pessoal sempre fica assim, ai, foi tão pouco tempo, ai, mas é bom ter esse gostinho e depois a gente faz de novo. Isso que é bacana. Ana, vou pedir para você me aguardar um pouquinho que eu volto para conversar com você e agora vou me despedir da galera que está em casa. Tá certo, um beijo. Muito obrigada pela sua presença aqui, maravilhosa, vocês são maravilhosos, sabem que na próxima segunda-feira, às nove horas da noite, a gente tem encontro marcado aqui para mais histórias inspiradoras. Beijo, educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde, e até lá. Tchau, tchau.